Olá, eu sou Melissa Lorange e esta é uma tragédia anunciada. Qualquer pessoa com o mínimo de consciência está percebendo que estamos sofrendo uma onda enorme de fascismo, como um gigantesco maremoto de merda em nossa direção. A direita conservadora, militar e violenta tem crescido enormemente, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para a gente debater o que talvez tenha causado de novo esse levante fascista, tanto no Brasil quanto no mundo, e para a gente discutir como nós podemos reagir a isso. Não necessariamente na militância, mas na nossa saúde, tanto na nossa saúde mental quanto na nossa saúde emocional. Eu não sou psicóloga nem nada, mas aqui eu estou tentando discutir com vocês o que podemos fazer para reduzir o impacto da violência na nossa vida. Tem uma coisa que a esquerda fala bastante, que as pessoas que são fascistas são ignorantes ou não estudaram história. Elas votam num partido de direita conservador cristão porque elas não estudam história. Elas são da Ku Klux Klan porque elas não estudam história. Elas são neonazistas porque elas não estudam história. Tem que sair dessa inocência e dessa soberba de que nós que não somos a favor de governos fascistas somos inteligentes e estudamos história. E as pessoas que votam no Trump ou no Alepem ou no Bolsonaro são ignorantes e não sabem de nada. Elas estudaram história sim, amor. Elas estudaram história e decidiram qual lado das guerras elas iam apoiar. Elas não são neonazistas porque elas não estudaram a história da Segunda Guerra. Elas estudaram a história da Segunda Guerra e acharam ótimo o que a Alemanha fez. Elas não são racistas porque elas não estudaram a colonização da África. Elas estudaram a colonização da África e acharam fantástico o que os europeus fizeram. Elas não são pró-Estados Unidos porque elas não leram a intervenção militar no Brasil. Elas leram sobre a intervenção militar no Brasil e acharam muito legal que tudo aquilo tenha acontecido. Então a gente tem que sair desse espaço de quem está se poupando do debate porque coitados eles são ignorantes ou de quem acha que é falta de conhecimento. Não, gente. É excesso de ódio, não é falta de conhecimento. Vamos sair dessa. Acorda para a vida porque não é assim que a gente vai conseguir lidar com isso. Sempre que nós temos uma crise no capitalismo, uma crise econômica, as pessoas justificam guerras. Porque guerra dá muito dinheiro. Guerra dá muito dinheiro. A guerra, a batalha, o militar, ele é tão culturalmente entriscado na cabeça da gente, ele é tão massacrado na cabeça da gente, que as pessoas utilizam uniformes militares para ir na rua. O que a gente usa sem perceber, né? Mas vamos pensar, por que diabos o estilo militar entra em voga na moda volta e meia? Por quê? Por quê? Por que será? Será que é ingenuidade? Será que as pessoas constroem as nossas noções culturais? Elas ficam ingenuamente pensando, ah, vamos tirar o efeito negativo das ideias militares, das roupas militares? Vamos fazê-las práticas para a gente perder o medo do bicho-papão? Não, gente, não é pra isso. É pra gente estar sempre normatizado, achando absolutamente normal fazer apologia ao exército. O exército é cult, o exército é pop, o exército é funcional. Não é à toa que agora a moda é dizer que o Rio de Janeiro vive num estado de guerra. Quando na verdade nós não vivemos num estado de guerra, nós vivemos num estado de exceção. E ao dar o nome de estado de guerra, a gente autoriza as pessoas da extrema direita a investir dinheiro, investir em militarismo e continuar matando e massacrando o pobre na favela e na periferia. Por quê? Porque existe um levante de direito enorme do fascista que tá catando gente pobre preta na favela. E aí a reação das pessoas a esse levante é de descrença e de sofrimento. O que eu observo quando a gente fala sobre eleição da Le Pen na França, sobre extermínio da população negra no Rio de Janeiro, sobre possibilidades de Bolsonaro presidente em 2018, sobre as atitudes do Trump, sobre guerra na Coreia, as pessoas estão num misto de inquietude, sofrimento e descrença. Ou as pessoas dizem, isso nunca vai acontecer. Como que uma coisa dessas vai acontecer? É impossível que uma coisa dessas aconteça. E aí vai lá o Trump e se elege presidente dos Estados Unidos. E pra além da reação da incredulidade, a gente também tem a reação do sofrimento, que tira a nossa energia, a nossa força de batalha, né? Porque cada vez que a gente vê uma notícia, a gente sofre. A gente sofre porque tem uma passeata de homens brancos, neonazistas e da Kukluz Klan nos Estados Unidos. A gente sofre porque tem extermínio da junta de negra no Brasil. A gente sofre porque tem atropelamentos em Barcelona. A gente sofre por causa do genocídio na África. E a gente vai sofrendo porque isso é cada vez mais e mais e mais e mais. E é uma porrada atrás da outra, um bombardeio de notícias desesperadoras. E a gente sofre. Eu quero dizer que não é pra sofrer. Você vai olhar pra mim e falar, Melissa, Melissa, mas é pra não sofrer? É pra ficar endurecido? Não sei, não sei se endurecido e endurecida é a reação que a gente deveria ter. Mas o quanto esse sofrimento, essa causa de sofrimento, não enfraquece a gente como uma força de reação. O quão atordoados e atordoadas nós ficamos com tudo isso que acontece o tempo inteiro. Não tem um dia, assim, uma notícia tenebrosa acontecendo. E quanto isso tira a nossa energia, né? O que a gente pode fazer para reagir sem ser sofrendo? Para além do sofrimento. O que a gente pode fazer para sobreviver? Porque a sociedade que cria fascistas é uma sociedade doente. É uma sociedade que precisa da força para se manter. É uma sociedade que a violência gera o poder e a manutenção do Estado. É uma sociedade onde a violência gera capital para manter o Estado. Como sobreviver a isso tudo? Como não se tornar um fascista? Como não se tornar um desesperançoso? Como não se tornar uma vítima? Não sei muito bem, né? É para isso que a gente fica discutindo e criando o quê? Espaços de resistência e de apoio entre nós. É por isso que eu abro a caixa de comentários para as pessoas dizerem como elas sobrevivem a tudo isso. Como elas sobrevivem a essa onda destrutiva que a gente está tendo na internet, na televisão e nas nossas vidas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é não ficar sozinho e a segunda é não ficar parado. A gente tem que se reunir com quem nos faz bem. Em tempos de desespero, estar feliz, estar tão emocionalmente o máximo possível é uma forma de resistência, é uma forma de militância. A segunda é tentar se organizar tanto politicamente quanto em grupos. A gente tem que se organizar em grupos, a gente tem que se organizar politicamente, a gente tem que fazer uma militância que nos salve disso. Só a luta muda a vida e ficar na descrença e no sofrimento, num looping constante entre não acreditar que está acontecendo e quando acontecer não acreditar que é possível mudar, faz com que nós percamos da nossa força. Então, amiguinha, faz o quê? Pega no braço da pessoa que você ama, pega no braço da outra pessoa que você gosta, porque ser amar e ser feliz em tempos de ódio e de guerra é uma forma de militância, é uma forma de sobrevivência. Vamos se organizar e não vamos deixar que isso nos destrua como grupo. Era só isso que eu tinha para dizer, não sei se esse vídeo ficou muito claro, mas aí vocês vão conversando comigo nos comentários, porque a gente está aqui para isso, não é mesmo? Eu vou sair por ali, em direção à luz, Carol. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas que se interessem por esse tema, né? Divulgue o canal, converse aqui comigo nos comentários, e lembre-se sempre, você não está... Só